11h46, o apresentador errou, nem parece que vai narrar o jogo hoje, não é no ABC, é no Canindé. O Santo André não está mandando os jogos no Bruno José Daniel, o estádio está passando por reformas, então é no estádio da Portuguesa o jogo hoje às 10h15 da noite entre Santo André e Guarani. Guarani que na sexta-feira, aquele filme que o torcedor já conhece, né? Guarani jogou bem e perdeu, foi derrotado pelo Palmeiras por 2x1, a gente está recebendo mensagens aqui, né? O pessoal protestando contra o VAR, que teria dado uma calibrada a favor do Palmeiras no lance que sairia o segundo gol do Guarani. O impedimento do Davó foi marcado e na bola seguinte, o Gustavo Skape a cabecear para escanteio, o Matheus Lude que pôs para dentro, sem querer obviamente, e aí no segundo tempo, o Palmeiras virou o jogo com o gol do William Bigode, formado no Guarani, até se emocionou na entrevista depois, falando da história dele no início do Guarani. Mas Palmeiras, águas passadas, tanto que na coletiva de sexta-feira, logo após o jogo, o treinador Alan Al já foi perguntado sobre a partida de hoje contra o Santo André e falou principalmente de uma dúvida, né? Já que o Regis está voltando de lesão aos poucos e o Andrigo assumiu a posição ali de armador do time e tem jogado bem, tanto que ele foi o autor do gol do Guarani nessa partida, também ele fez contra a Ferroviária. Vamos ouvir o Alan Al falando sobre a possibilidade de escalar Andrigo e Regis juntos. Eu acho que o Andrigo pode fazer essa situação quando a gente tiver com a bola de trabalhar um pouco mais por dentro, aproximando, e o Regis tem condições, só que precisa também ter uma recuperação física maior, né? Essa pausa aí que ele teve acabou sentindo um pouquinho mais e é natural, né? Inclusive hoje durante o jogo, mesmo em pouco tempo, o ritmo não foi o mesmo das outras partidas que ele atuou. E a gente vai procurando colocar o que a gente tem de melhor para ter o resultado. Eu acho que a questão não é só de produtividade, mas sim um pouquinho mais de capricho, de tranquilidade para a gente transformar em gol as oportunidades que a gente teve. E hoje foi uma coisa que foi muito maior do que os outros jogos, que a gente acabou lamentando a derrota, mas hoje foi um volume muito alto e no primeiro tempo a gente poderia, sem dúvida, ter saído pelo menos com 3x0. Eu acho que o Andrigo... Pois é.